Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Bom dia a você que está aí no interior, em mais de 33 municípios, espalhados por todo o nosso estado do Amazonas, acompanhando aqui a nossa programação e acompanhando o nosso agora aqui na capital. Um grande beijo para todo mundo do interior do estado, que está sempre aí ligado agora com o canal da TV em Tempo. Bom dia, gente! Bom dia a você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul. Bom dia a você da Zona Centro-Oeste. Bom dia, Zona Norte! Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas hoje, nessa segunda-feira? Esse dia aí que é tão maravilhoso. Dá notificado e é plena, segunda-feira, gente. Segunda-feira, a primeira coisa que já é motivo de dar sorriso, de dar gargalhada. Estamos vivos! Pronto, deu, só isso! Tem mais nada. O resto vai resolvendo, porque nunca está 100% para ninguém. Todo mundo sempre tem alguma coisa que está insatisfeito, né? Então o resto a gente vai resolvendo devagarzinho, acabar com esse milíndre, acabar com essa mania de querer tudo, a tempo e a hora. Se a gente tivesse sempre tudo, não ia ser bom, não. Não ia ser bom, não, porque a gente ia enjoar logo, rápido, né? E aí não ia ser muito a gente não aprender nada, que é na dificuldade que a gente aprende, é no não que a gente aprende, não é no sim. Todos nós já nascemos preparados para o sim. A gente tem que aprender a receber ou não. Então bora ficar ligado aí, porque o negócio de ter o tempo todo não, que a gente não é mimado. E não mimado é que a gente quer ter tudo o tempo todo, a todo tempo, né? Nada disso. A gente tem que aprender com o não. Um ótimo dia para você, que já pode participar conosco, ligando para a gente. Esses beijos são de hoje? Um beijo para o Samuel Isaac, filho do George, de Fiore. Ah, o George, que a gente mandou beijo na semana passada, né? Mandamos beijo para o George, mandamos beijo para a Joyce, mandamos beijo também para outra pessoa que estava lá, que eu não me lembro, não, outra pessoa que entendeu também, o Ivan. E agora nós temos uma foto, linda do Isaac, Samuel Isaac, filho do George, Tom. Um grande beijo, coisa mais gostosa. Traz ele aqui para eu dar uma mordida nele. Osso. Traz ele aqui para eu dar uma mordida nele. Traz. Traz ele aqui que eu mordo. Mordo logo, mordo assim, reino, faço assim, não posso vontade não. Não posso vontade não, faço logo assim, já aperto logo. Um grande beijo para o Samuel, um grande beijo para todo mundo lá da DiFiore. Olha, você que está ligado conosco aqui no programa da Comunidade, está se perguntando o que a gente tem no Agora Premiado de hoje. Posso ir lá, diretor, no Agora Premiado? Eu já estou olhando aqui, ó. Tem um bolo de chocolate da vovó Tereza aqui. É para mim? É para mim esse bolo? Ricardinho, esse bolo é para mim? Não! Esse bolo é para Carlinhos? Não! Para Raul já, para Rui? Não! Muito menos para o Novo, que está aqui na minha lateral. Não! Esse bolo é para você. Você que é telespectador do programa da Comunidade e que vai levar esse bolo de chocolate para casa. Esse bolo delícia lá da vovó Tereza. A vovó Tereza fica lá no Parque 10 e Parque das Laranjeiras e você pode ligar 3307-3950 para participar e levar esse super bolo para a sua casa. O que você vai dizer? Bolo da vovó Tereza. Quando eu disser alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. Não tem repita não? Repita! Bolo da vovó Tereza, tá? E a gente tem bolo de morango, tem bolo de confete, tem prestígio, tem o bolo fit, que é esse que você está vendo aí, tem o bolo de limão, vai aparecer o bolo de limão. Antes disso, tem o nosso bolo festa junina, que é de churros, doce de leite, de paçoca, aquilo tudo. Olha esse bolo aqui que você está vendo, olha como ele é molhadinho por dentro, delícia. Bolo de limão. Bolo da vovó Tereza, Parque 10 e Parque das Laranjeiras. Mas para você participar do nosso agora premiado, é o 3307-3950. Fica ligado. Vamos saber o que a gente vai trazer no fim de semana para você? Fim de semana movimentado na capital e no interior. E marcado por acidentes também. Nove pessoas ficam feridas depois que dois carros batem no quilômetro 27 da estrada Manuel Urbano. Um terceiro carro fez uma manobra irregular e causou o acidente. O motorista fugiu sem prestar socorro. Gente covarde é assim. Gente covarde, quando faz uma coisa errada, não fica e não assume, não. Gente covarde, vai embora. Quem é corajoso, fica. Porque errar, todo mundo erra. O que vai determinar se você é uma pessoa de caráter ou não, é como você reage quando erra. Esse aqui foi covarde. Esse aqui foi covarde. É destaque do interior que a gente vai trazer para você, a cela da Manuel Urbano, o pessoal que estava em Manacapuru no fim de semana. Fica ligado aí que a gente vai trazer para você. E vamos trazer também aqui na capital. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Olha só isso. Homem dorme ao volante, capota com o carro na Avenida Torquato Tapajós e o carro ficou... Isso é o motor do carro. O motor do veículo foi cuspido para fora com a força da batida. O muro de uma casa, um poste de energia elétrica e uma parada de ônibus ficaram destruídos, gente. Olha só que situação. Esse nasceu de novo, está internado. No Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, o motorista desse carro aí. Olha como ficou o poste, minha gente. Olha o poste como ficou. Vamos trazer essa informação para você que tem do outro lado. Fica ligado. A gente vai trazer também na zona centro-oeste. Trio é preso quando praticava assalto. Eles vestiam fardas de agentes de limpeza do município. Pegando a farda do pessoal da limpeza, gente honesta, gente correta, trabalhando no litidiário, no sol e no calor e na chuva também. E o pessoal estava fazendo... fazendo assalto com a farda de quem trabalha na limpeza pública. Tá bom pra ti? Já estavam suspeitando. Eles já estavam em investigação e acabou pra ele. Não tem mais conversa pra ele, não. Olha aí, olha aí, roupa da prefeitura, fardamento da prefeitura pra despistar. Pensa que policial tem nariz atravessado. Pensa que investigador tem nariz atravessado. A casa caiu. Quer enganar quem é mais esperto. Porque eles não são espertos, não. Se eles fossem, eles não estavam no crime. Estavam fazendo coisa certa. Estavam ganhando dinheiro no bem. Mas como eles são burros, estão fazendo coisa errada. E a polícia, mais inteligente do que eles, prendeu todos os três. Vamos trazer também pra você que tem do outro lado. O corpo de homem é encontrado estrangulado, estrangulado, com pés e mãos amarrados. O crime foi na comunidade da Charpe, na Zona Leste da capital. Fim de semana violento, tanto no trânsito, quanto nos bairros da cidade. Essa é o destaque da Zona Leste que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também briga entre amigos, acaba em morte, jovem é morto com um tiro no Santa Etelvina depois de tentar separar uma briga. Olha só, é pra acabar, né? A pessoa tenta fazer o bem, tenta resolver o problema pra não acabar em confusão, não acabar em morte. Ele mesmo é que acabou morrendo. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. A gente também vai trazer destaque pra você que tem do outro lado. Tudo, vai ter conversa hoje sobre o Júlio Verde. Nós estamos no mês de julho e esse é o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Vamos trazer também sua corrida, conversar com a Oriona Orsi sobre uma corrida dos homens que vai acontecer aqui na cidade. Isso e muito mais. 11h05, agora, no nosso programa da comunidade que já está no ar. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado, viu? Sabe o que é o termo nascer de novo? O termo nascer de novo. Mudou de ideia, diretor? Só me avisa. Então, olha, vamos trazer informações do interior do Estado que a gente vai trazer ainda pra você que está aí do outro lado. o significado do termo nascer de novo. Você vai ver representado nas imagens do nosso cinegrafista, da nossa equipe do fim de semana pra você poder entender o que é nascer de novo, viu? A gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. Mas antes disso, a gente vai trazer pra você esse destaque aqui que aconteceu lá na Manoel Urbano. Nove pessoas ficaram feridas depois da colisão entre dois carros no quilômetro 27 da estrada Manoel Urbano, aquela que liga Manaus a Manacapuru. Quem foi fazer as informações, buscar as informações e trazer os detalhes pra gente foi o Bruno Fonseca. Nove pessoas em dois acidentes e um terceiro carro que foi o causador, ó, se pirulitou porque é covarde. O Bruno vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? Pois é, por volta de três da tarde deste domingo, dois veículos colidiram e capotaram no quilômetro 27 da estrada Manoel Urbano na M070 que liga Manaus ao município de Manacapuru. Nove pessoas estavam nos veículos, sendo que cinco pessoas que ocupavam um deles sofreram arranhões e escoriações pelo corpo. De acordo com um agricultor e morador próximo do local do acidente, um veículo modelo Fiat Uno tentou atravessar o cruzamento de maneira indevida e causou o acidente. Os motoristas de dois carros não tiveram tempo de desviar e acabaram colidindo. Com a violência da batida, ambos acabaram capotando na pista. Um deles foi jogado para uma área de mata na lateral da pista. O motorista do Uno acabou fugindo sem prestar socorro. Ambos os veículos colidiram a menos de 40 metros do cruzamento. Quatro jovens não identificados que ocupavam um Onix branco saíram ilesos. O veículo trafegava no sentido Manaus-Ariaú próximo ao ramal do Açutuba. As outras cinco pessoas eram de uma mesma família e estavam no Ford Car de cor azul e eles estavam voltando para Manaus. Dois carros que passavam pela via levaram as vítimas para o hospital municipal do Iranduba. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Eu vou pedir já para o Cristiano Loureiro resgatar aquela imagem que a gente vai ver o resto das peças no meio da rua demonstrando o poder da destruição desse acidente. Graças a Deus que ninguém ficou gravemente ferido. Mas foi um susto e tanto. E foi uma baianada como disse o diretor, viu? Uma baianada que o cara foi tentar fazer. O Fiat Uno foi fazer uma baianada e olha só a desgraceira como diz aí a minha mãe. Olha só o caminho o percurso da destruição. As peças dos carros ali, olha, no meio do caminho todos espedaçados ali. Está vendo assim? Está vendo aí? Gente, o trânsito é muito simples andar no trânsito. É muito simples prevenir a morte no trânsito. Esse trânsito brasileiro já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Sabe o que significa isso? Na Segunda Guerra Mundial morreram milhares e milhares de pessoas e o nosso trânsito brasileiro já mata mais, já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. E gente, é simples dirigir o nosso trânsito. é muito simples. É só obedecer as leis. É só obedecer as leis de trânsito. Quando a gente vê o pessoal reclamando porque o Detran, o Manaus Trans está multando todo mundo, estão querendo ganhar dinheiro, estão querendo ganhar dinheiro, nada. Porque se não estiver fazendo coisa errada, não tem multa. E o Manaus Trans multa porque a pessoa precisa aprender. Porque se está fazendo o curso, se tem a carteira de habilitação, está dirigindo todos os dias na nossa rua, ainda não aprende a ser correto, vai doer o bolso para poder a pessoa aprender a fazer coisa certa. Porque não tem mistério. Para evitar morte no trânsito, é simples. É só dirigir com atenção e respeitando as leis de trânsito. Porque quando você dirige e quer fazer gambiarra e baianada e barbeiragem, fazer barbeiragem no trânsito, acontece isso. eu mesma já me envolvi em acidentes por falta de atenção. E eu falo isso porque eu também estou falando para mim. Você sabe que aí do outro lado quando a gente conversa aqui, eu nunca falo você, você, você. Eu falo a gente. Até quando a gente está falando de lixo na rua, que eu não jogo lixo na rua. Mas eu falo a gente joga lixo na rua. Eu não fico só aqui apontando o dedo na cara de ninguém. A gente conversa e quando eu falo qualquer tipo de coisa, principalmente sobre essa questão de ter atenção e tudo isso, eu estou falando também para mim. Para eu assimilar também a informação e para eu também obter essa informação. Então é importante que a gente saiba disso. Trânsito é muito fácil. É só obedecer as leis de trânsito e dirigir atento. Dirigir concentrado ali no trânsito. A gente fica brigando no bluetooth do carro, fica brigando na rua. Isso desestabiliza você e acaba ocasionando acidente. Olha aí. Nove pessoas. Nove. E a gente vai trazer um outro. A gente vai trazer um outro acidente para você que está aí do outro lado. É por isso que é proibido usar telefone. Não só porque te tiram atenção, mas porque você pode estar brigando, você pode estar aborrecida, você pode estar aborrecido. Passa uma raiva na hora que está dirigindo e na hora que está falando no telefone, olha aí o problema que dá. Olha só o desespero que pode acontecer. Nesse caso, não foi celular. O cara foi fazer uma baianada e olha aí o que aconteceu. Quase matou nove pessoas. Olha isso. Quase nós. Olha, o diretor está me contando uma história. Como assim? Percebeu a ligação do filho? Recebeu a notícia. Olha só, o diretor está me contando uma história que uma filha, uma amiga dele estava dirigindo e recebeu uma ligação. Se ela não tivesse atendido, não tinha acontecido o que aconteceu. Ela atendeu a ligação e o filho dela tinha morrido na piscina de casa. Ela capotou e morreu também. Olha só que tragédia. Olha que tragédia. Nada de telefone, gente, no volante. Nada de telefone no volante porque é um perigo e pode acontecer o pior. Olha só o que a gente vai trazer para você agora. O homem ficou ferido depois de bater o carro no muro de uma casa na Avenida Torquato Tapajós. Pensa que acabou por aí? Não. Bateu no muro, bateu no poste e bateu no ponto de ônibus. E a família pensa, entende, que ele pode ter dormido. Ele pegou no sono e acabou ocasionando tudo isso. Ele está vivo. Está no 28 de agosto. Mas literalmente que essa aqui é a expressão, é a explicação da expressão do que significa nascer de novo. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela? Fred. Fred Rocha, me conta. Ainda na tarde deste domingo, o poste que foi derrubado durante o acidente foi trocado aqui na Avenida Torquato Tapajós. Segundo informações de testemunhas, o condutor estava em alta velocidade. Ele bateu naquele muro ali daquela casa, depois atingiu o poste e em seguida atingiu a parada de ônibus que fica mais à frente. O impacto da batida foi tão grande que o motor saiu do carro. O motor foi parar no canteiro central. O veículo teve perda total. O condutor do veículo, Wagner dos Santos e Santana, que não teve a idade revelada, foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Este não foi o único acidente, não. O outro foi registrado na Avenida José Henrique Bento, que fica próximo ao centro de treinamento do Detran. Duas pessoas estavam em um carro. O condutor também perdeu o controle do veículo, mas ainda não se sabe o motivo. Uma mulher que estava dentro do carro foi cuspida e levada para o hospital. Também sobre ela, não há informações sobre o estado de saúde. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Olha só, isso aqui é outra regra que ninguém cumpre, que é o uso do cinto de segurança. A gente só lembra do uso do cinto de segurança? A gente não. Eu digo a gente porque eu sempre falo nós, mas eu uso o cinto de segurança desde antes de ser obrigatório. Desde antes de ser obrigatório e poder ocasionar multa para o motorista, eu já usava o cinto de segurança. Antes de dirigir, inclusive, sempre usei o cinto de segurança. Mas às vezes a gente, quem dirige aí que não tem o hábito de usar o cinto de segurança, acontece um acidente como esse, a primeira coisa que acontece é com o cinto para fora e aí pode acontecer o pior. Nesse segundo acidente que o Fred está trazendo para a gente, mostra muito bem essa situação. A mulher foi jogada para fora do carro, pelo jeito que a gente viu ali, parece que ela não estava grave, não. O SAMU, o serviço de atendimento, foi lá, recolheu a mulher, recolheu, fez o atendimento e encaminhou para um hospital da cidade. no primeiro acidente que aquele acidente tocou atrapalhante que a gente traz para você, eu não tenho dúvida que o homem estava te sinto de segurança. Porque se ele não tivesse sinto de segurança, a primeira coisa que tinha acontecido era ter sido jogado também para fora do carro, como a gente viu ali que o motor foi jogado para fora, o motor foi para lá longe com a força e com a tamanha violência do acidente. Quando a gente vê as imagens, se eu não me engano, a gente vê que o parabrisa está inteiro. Se o parabrisa está inteiro, significa que ele não foi jogado. Olha aí, olha aí para mim, olha só, olha só o estado que o carro ficou. Olha o estado desse veículo, ele ficou completamente destruído, completamente destruído, só a cabine, ali a cabine do motorista ali do lado de dentro do carro está inteira, olha aí, a frente está destruída, o motor foi jogado para longe. Vocês conseguem parar para imaginar a força e a violência do acidente que faz o carro cuspir o motor fora, o motor, o motor que é todo chumbado, todo pregado. Olha só que situação, gente, olha só que gravidade esse acidente. Então a gente vê aí, às vezes a pessoa se coloca, olha aí, você vê que o parabrisa está inteiro, porque a pessoa não bateu a cabeça, não bateu nada, porque com toda certeza estava de centro de segurança e se estava de centro de segurança foi o que salvou a vida dela, dessa pessoa que estava nesse carro aí. Foi o que salvou a vida dessa pessoa, que você vê que não tem, o nome do motorista é Wagner, o nome do motorista é Wagner e a gente vê que ele foi caminhado para o 28 de agosto, nós ainda não obtivemos alguma informação do estado de saúde dele, a gente espera que ele fique bem, nós esperamos que ele fique bem, a família suspeita que ele dormiu ao volante, é muito perigoso porque o sono é incontrolável, um sono forte mesmo, ele é incontrolável, você não consegue ficar com o olho aberto, então você precisa tentar se defender disso, você precisa tentar se defender dessa necessidade de dirigir quando você está muito sono, dá um jeito, pede uma ajuda, deixa o carro, vai de táxi, depois pega o carro, mas não se arrisque, olha só o que aconteceu, no primeiro momento a família entende que ele estava, que ele dormiu, pegou no sono e acabou perdendo o controle do carro, menos de um minuto, segundo, infração de segundos, você pode morrer no trânsito, infração de segundos, você pode morrer no trânsito, aí a gente vê um acidente como esse, graças a Deus que a pessoa está viva, recebendo atendimento no hospital e pronto-socorro no 28 de agosto, a gente vê que quando não é a hora, não é a hora, já teve gente que morreu numa batida na traseira, o cara estava vindo ali, estavam os amigos no carro e tudo, ele bateu na traseira, o movimento de cabeça que a pessoa fez, morreu, que degolou a cabeça, fraturou a cervical e morreu na hora, uma jovem inclusive, a gente já ouviu falar desse caso, deve ter mais ou menos uns 5 anos, ela foi degolada, só do movimento, o ricochete que deu na cabeça dela com a batida do carro, que o carro bateu na traseira de um outro, imagina essa aqui, a gente vê que o homem saiu vivo e está recebendo atendimento no 28 de agosto, e a gente espera que ele fique bem, então quando não é a hora, não adianta a gente viver a vida da gente com medo, apavorado, achando que vai acontecer alguma coisa, não sai de casa porque vai acontecer um assalto, isso e aquilo, quando é a hora, é a hora, quando não é, não é e acabou, nós trouxemos uma reportagem do fim de semana do homem que virou o Matrix, o pessoal brincou na hora do ponto comigo e eu acabei conversando com vocês, ele botou a mão no rosto e a bala pegou na mão, agora me diz, bala, mão freia a bala? Desde quando que mão freia a bala? Não freia, podia ter passado direto e acertado o olho dele, estava morto agora, mas não, não era a hora, acabou, não era a hora, não era a hora, então não adianta a gente viver com medo, viver angustiado, viver aflito, foi em Parintins, Ivan está me trazendo agora, foi em Parintins, o homem tentou assaltar um comércio e ele foi defender, reagiu apavorado, que a gente não reage, às vezes, porque que é reage pelo susto, ele acabou correndo e botou a mão na frente, a bala pegou na mão e não passou pro rosto, não era a hora dele, então a gente precisa, mas apesar disso, a gente não vai dirigir por aí igual louco pra matar os outros, ninguém vai dirigir por aí igual louco pra matar os outros, tem que dirigir com consciência, viver a vida com segurança, porque viver a vida arriscando esse presente que Deus deu pra gente, esse presente, porque isso é que é presente, é ter uma vida pra poder viver com as pessoas, conviver com as pessoas, ter amigos, ter os parentes e saber viver bem e saber viver feliz e você ficar arriscando a sua vida e arriscando a vida dos outros, aí não dá, 11 horas e 19 minutos, olha só gente, a gente vai trazer informações sobre as eleições, a eleição suplementar que vai acontecer agora em agosto, ainda, a previsão é que aconteça agora, a propaganda eleitoral gratuita nas TVs e rádios que deveria começar hoje foi adiada para amanhã, a nova data foi definida no sábado, depois de um impasse envolvendo as emissoras e os partidos políticos, a eleição suplementar do Amazonas vai ser retomada, tendo em vista a decisão do ministro proferida pelo ministro do STF, Celso de Mello, a data da votação está prevista ainda para 6 de agosto, apesar do TRE ter perdido uma semana, que foi a semana que ele teve que suspender as atividades por determinação da decisão da eliminar do Ricardo Lewandowski do STF, que ele proferiu eliminar mandando suspender a eleição suplementar e aí essa decisão em eliminar, em sede de eliminar foi derrubada pelo Celso de Mello, que é o decano, que eles dizem que é o mais antigo lá do STF. Então, o Juscelio Paiva, o Juscelio, né, diretor que está lá, o Juscelio Paiva está lá no TRE, obtendo informações atualizadas de agora, de manhã, porque tudo muda, a gente piscou, muda tudo, então a gente está trazendo essa informação para você agora, 11h20, mas até 12h30, a gente tem outras informações com o Juscelio Paiva que fala conosco lá do TRE. Fica ligado aí. 3307-3951 e 3307-3952 é o nosso telefone para contato. A gente vai para o intervalo, mas vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade homem preso praticando assalto, pego ali pelos populares, praticando assalto no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Ele estava com uma faca. A gente vai trazer daqui a pouquinho as informações para você. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto